Pessoal, olha o Dória, cara. O Dória falou ontem que Lula é inteligente e tem passado. Eu respeito Lula e não sei o que lá. Olha que coisa, hein? Teatro das Tesouras. Essa notícia foi sugerida por Dr. Siri, Peter Invertido e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, meu amigo, você achou que o PSDB tinha mudado? Que não, que agora que saiu o Alckmin pra fazer campanha com o Lula, pra ser vício do Lula, você achou que o PSDB tinha mudado? Não, é a mesma coisa. Continua sendo a tesourinha ali do mesmo jeito. Olha as frases do Dória. O Dória falou aqui, ó. Não porque, embora eu seja um antagonista do Lula, eu o respeito. O Lula não é Bolsonaro. O Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes da dele, mas tenho respeito por ele. Meu amigo, você sabe o que significa antagonista? É justamente quando você se opõe à pessoa, quando você briga com a pessoa. Se você tem respeito e não sei o que lá é coisa e tal, você não é antagonista a coisa nenhuma. Você é coleguinha, é amiguinho. Ali, quase que um par homossexual do Lula. Disse o governador de São Paulo. Já Bolsonaro não merece o meu respeito. Eu sou um liberal social. Liberal social que tranca as pessoas em casa, que obriga elas a usarem fralda na cara por um ano. Liberal social é muito liberal. Pode fazer o que você quiser, desde que você fique em casa. É isso daí. Muito bacana. Liberal pra caramba mesmo. É muito liberalismo. É liberalismo pra caralho esse do Dória. Deixa eu te falar uma coisa. Enfim, aí ele tá falando que foi enganado por Bolsonaro e coisa e tal. Confiamos em Bolsonaro porque sua proposta é liberal, transformadora pro Brasil e contrária à reeleição. É, amigo, se perrou. Ele se posicionava contra o Centrão, fomos enganados e não sei o que lá. E tem 44% de eleitores que não tomaram decisão. Para, Dória. Esse 1%, o senhor tá ficando feio já, cara. Você tem que torcer pra chegar a 2%. Pra ficar menos ruim sua derrota nessa história. 44% a tarde. Até parece que o cara que pagou uma fortuna incalculável na pior vacina que a gente teve da Covid aqui no Brasil, que foi a vacina chinesa, com a pior eficácia e coisa e tal, pagou uma fortuna e era a mais cara de todas. Esse cara que fez isso só por motivo eleitoreiro, só porque ele queria se candidatar a presidente da República, tava cagando pro pessoal de São Paulo, cagando pro resto do Brasil todo, no final das contas. Não queria nada disso, queria se mostrar como o grande salvador da pandemia, se ferrou completamente, porque a vacina dele era a pior de todas, e no entanto, ele acha que tem chance de alguma coisa. Não tem. Mas tem um lado bom dessa história, tá? Ontem saiu também a primeira inserção do João Dória, não que existe uma alternativa, existe o PSDB, tá? Alternativa ao PT. É, depois dessa aqui, você vai achar, acha que alguém, alguém vai achar que o PSDB é alternativa ao PT, que você, Dória, é alternativa ao PT? Não, pô, só falta beijar o Lula, pô. Enfim. Mas isso tem um lado positivo. Por quê? Porque o Dória, nessa insistência dele de ele ser o candidato, ele tá acabando com a terceira via. A terceira via, vocês lembram, há um tempo atrás, o PSDB, o PMDB e a União Brasil decidiram que iriam lançar um único candidato a presidente, que os outros iriam apoiar e coisa e tal, e que daí ia ser construída uma terceira via pra concorrer contra Bolsonaro e Lula, né? E como, só que como o Dória não sai do lugar, ele não aceita não ser ele o candidato e coisa e tal, em hipótese alguma, o que que tá acontecendo no final das contas é que a União Brasil já tá começando a sair disso daí. E aí é uma coisa muito boa, porque certamente a União Brasil, se sair dessa terceira via, vai acabar no colo do Bolsonaro, quer queira, quer não queira. Eu acho pouco provável que a União Brasil apoie explicitamente Bolsonaro. Por quê? Porque tem a questão do Luciano Bivar, que brigou com Bolsonaro, né, que era do PSL, aquela coisa toda. Então o Luciano Bivar, ele não vai querer dar o braço a torcer, mas se o partido ficar neutro, simplesmente não abraçar nenhuma terceira via, nem nada, o grosso, o número de deputados, as pessoas que estão dentro do partido, certamente vão acabar se bandeando pro lado de Bolsonaro, até porque, é aquilo que eu falei pra vocês, o PSL foi um partido de uma eleição só. Cresceu pra caramba em 2018, ganhou uma grana do fundão eleitoral, mas eles já sabem que vai acabar. Não vão conseguir eleger muita gente. A única chance que eles têm é se agarrar no saco do Bolsonaro e torcer para conseguir eleger muita gente, ou pelo menos um número razoável, e continuar minimamente significativo, não sumir completamente na política brasileira. E com a terceira via naufragando, justamente porque o Dória faz questão e não abre mão de nada, e não quer mexer nisso, e deixa quieto, no final das contas, o União Brasil deve ir pro lado de Bolsonaro mesmo. E aí que vai ser a coisa mais engraçada do mundo, porque o Moro... O Moro põe pro União Brasil, caramba, isso vai ser muito engraçado, se chegar... É o que eu falei, eu não acho que vai chegar a apoiar formalmente o Bolsonaro, acho que vai ficar no meio do caminho, vai liberar as pessoas, vai ser o Bivar, o candidato a presidente, e aí cada um apoia quem quiser, porque a gente sabe que não tem chance nenhuma. Mas existe o risco de mais do que isso, do pessoal realmente apoiar formalmente o Bolsonaro, e aí vai ser muito engraçado. É, meu Deus do céu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí